Perico, o Tico chegou pra mim e falou assim, quer ganhar dinheiro? Eu falei, quero. Ele falou, faz estrandap. Eu falei, o que é isso, meu irmão? Ele falou, é só você subir no palco, pegar o lingrofone e falar um monte de besteira. Eu falei, então nasci pra isso. Tem uns 15 dias, mais ou menos, que eu fiz meu primeiro exame de próstica. Quem já fez exame de próstica? Quem já fez exame de próstica? Só os homens, só os homens. Ó, quem nunca fez exame de próstica, tem que prestar atenção em dois detalhes muito importantes. Primeiro detalhe, a luz do escritório do prósticologista tem que estar completamente acesa. Não pode estar meia luz. Todo cara que faz exame de próstica tem a mão grande. Não podia ter a não prósticologista? Ó que maravilha. Os dedos pareciam aquelas berinjelas. As unhas pareciam aquelas lajes de pé fabricadas. Não, e ele vai colocando aquela luva de prástico e vai olhando no teu olho. E eu parado, pensando, meu Deus. Se o dedo dele tá com dificuldade de entrar na luva. Aí o Biricutico foi no médico, mas falou, ó, você não precisa tomar remédio não. Mas pra você ficar relaxado, pra você entrar já no relacionamento já tranquilo, eu vou passar aquele comprimido azulzinho pra você. Não toma inteiro não, toma só a metade. Devede ele no meio que já vai fazer efeito. O Biricutico, rapaz, foi na farmácia, comprou o remédio, chegou em casa, naquela ansiosidade de resolver o problema com a mulher dele. Tomou cedo uma vez só. Um dia antes da mulher chegar de viagem. O Biricutico acordou no outro dia rodando igual um pião na cama, rapaz. Aí tive outra ideia, falei pra Vivo, ó, tem mais uma solução. Ela falou, qual? Falei, vamos ter que cortar. Ela falou, não senhor, nasceu junto, cresceu junto, morreu junto, tem que ser enterrado junto. Falei, não, mas eu vou colocar junto, vai do ladinho aqui no caixão, ó. Vai do ladinho, se vai do ladinho, se vai junto, tudo bem, tá autorizado. Eu falei, arruma uma faca pra mim, alguém? Arrumaram aquelas facas guinfo, compradas na Polishop, antiga pra caramba. A faca tava cega, eu falei, vai ter dificuldade pra cortar isso daí. Daqui a pouco o bichão tombou. Eu tentei colocar aqui do ladinho e não cabeu, que o Noronha tava gordinho, caixão baixa renda, apertadinho, aqui não cabeu, aqui também não cabeu, num meio muito menos, atrás eu nem tentei. Falei, pega um caixão de anão que a gente coloca junto, amarra no caixão grande e vai acompanhando o interno. Ela falou, não, cedeu tua palavra, cê falou que ia junto, tem que ir junto. Onde é que tá tua palavra? Eu falei, é mesmo, eu falei que ia junto, tá certo, tem que ter palavra. Mas tem que ir junto, como é que vai ser? Junto, como é que vai ser isso? Tem que ir junto. Tem que ir junto. Falei pra ela, ó, tem mais uma solução, a última. Ela falou, qual? Vamos colocar no único lugar onde tem espaço. Ela falou, eu não entendi. Falei, confia em mim. Chico Virilha, Salsu Bigorna, desvira o Noronha aí. Desviraram o Noronha, rapaz, no caixão, a chuva caindo lá fora, o pessoal chegando. Falei, tem que enterrar o coveiro, chega aí o coveiro. O coveiro veio. Conteou. Esperou laciar um pouquinho, apoiou com a palma da mão, deixou o peso do corpo fazer o serviço. Pronto, serviço fazido. Pode desvirar o Noronha de novo. Desviraram o Noronha, rapaz, a chuva tinha aumentado. Uma goteira pingou do teto, certinho na testa do Noronha. E aquilo veio escorrendo como se fosse uma lágrima. A viúva estava olhando aqui. Eu falei, tá vendo? Quando eu chorava, ela só falava aquela frescura minha. Vê pra que lado cai. Tem graça essa brincadeira? Vê pra que lado cai? Tem graça nenhuma. Tem que deixar, senão a mulher fica com raiva. Eu deixei. Ela foi, segurou na fimose. Falou, amor. Esquerda ou direita? Eu falei, esquerda. Ela largou direita, ganhei. Eu falei, ganhou o quê? Passou a mulher que te conheceu fazendo uma coisa? Você tem que morrer fazendo aquilo. Se você mudar, você tá lascado, meu irmão. Ela falou, não, porque hoje tá moderno, né? Tem o homem metrô sexual que se cuida, faz as unhas, pinta as sobrancelhas. Eu fingi que nem ouvi. Deixei ela falando sozinha. Daqui a pouco ela falou assim, é. A gente podia fazer um depilamento nessas bolinhas, né? Negra, não inventa merda, não. Não inventa merda, não, tá bom? Depois você reclama que eu não paro em casa. A gente para em casa, você fica inventando essa porcaria. Assunto encerrado. Minha palavra final é não. Não vou fazer. A mulher, quando quer um negócio, a mulher argumenteia até conseguir. A mulher joga sujo. Ela foi aqui dentro, no meu cerebelo, e sussurrou lá dentro. Imagina o que eu posso fazer com essa arbolinha careca.